O incêndio destruiu parte da madeireira. Cinco viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas. Conseguimos debelar e graças a Deus foi tudo 100%. O incêndio teria começado aqui nesses restos de madeira e se alastrado. Atingiu parte desse caminhão que era usado pela empresa no transporte de material. Também atingiu um galpão que ficava aí e guardava os equipamentos mais caros da empresa. Por sorte, o corpo de bombeiros controlou as chamas antes delas atingirem o depósito onde ficava o maior volume de madeiras, que é o material de alta combustão. Não tinha nenhuma pessoa, não teve nenhuma vítima, apenas danos materiais. Não há informação sobre as causas do incêndio. O prejuízo maior da empresa foi com os equipamentos. Nós tivemos o prejuízo aqui mais ou menos em cima de 100 mil reais, só essa parte daí pra cá. Tem a parte lá que ainda vai avaliar essas portas novas que estão do lado de lá, que cada uma tem um preço. Cinco máquinas estão estragadas aí, ela não vai prestar mais, tem que repor outras máquinas no lugar. Não havia ninguém no local, além de animais dos donos da madeireira. A estrela estava dentro do galpão quando as chamas começaram. A cachorrinha de quatro meses, que estava coada e assustada, foi salva pelo corpo de bombeiros. A empresa está aberta há cinco anos e não tem seguro. Não foi fácil chegar aqui e ver tudo aqui. Pra gente realmente não é fácil ver uma coisa dessas aqui, porque foi muitos anos que eu construí aqui. Graças a Deus que o fogo ali não pegou ali pelo resto. Se eu pegar ali ia ser bem maior a tragédia.